Um programador chamado Kurata Tsubasa é considerado pelos seus colegas de trabalho como um gênio da programação. Ele também é conhecido por ser um fã de robôs gigantes, seja de anime ou action figures. Após um dia cansativo do trabalho, Kurata acabou sendo atropelado e morto por um carro. Após sua morte, ele renasceu em mundo paralelo como o jovem Ernest Echevalier, membro de uma nobre família com o mesmo nome no reino de Frimivari, aos 3 anos de idade, em uma carruagem com sua mãe e avô quando são atacados por uma besta demoníaca. Enquanto seu pai, um piloto de robô gigante, luta contra a fera. Ernest o observa e fica fascinado pela semelhança entre esses robôs e os modelos que ele colecionava em sua vida anterior. Após o acidente, seu pai o incentivou a se tornar um cavaleiro e Ernest faz um voto de se tornar um deles no futuro. Então, sem perder tempo, ele começou o seu treinamento. Enquanto seu pai ensinava o combate com espadas, sua mãe ensinava magia. Combinando a magia com suas habilidades avançadas em programação, ele logo fez grandes avanços e inovações no uso da magia. Ele foi considerado por muitos como prodígio. Passou 2 anos de que ele chegou nesse mundo e quando ele completou 5 anos, ele conheceu e fez amizade com os gêmeos. E após eles ficarem impressionados com a magia do protagonista, ele acabou se tornando um professor para eles. Quando o protagonista completou 8 anos, junto com seus novos amigos gêmeos, eles foram matriculados na academia de pilotos. E lá conheceram um jovem anão, que após ajudar ele em um grupo de ladrões, ele se tornou amigo deles também. Com a ajuda do anão, o protagonista criou uma nova arma para ele. No dia seguinte, após provar para seu professor que ele já sabia de todo o conteúdo fundamental e após provar sua capacidade de magia de alto nível, o protagonista conseguiu por um ano e foi para as aulas intermediárias. Três anos se passaram e o protagonista estava conversando com o anão sobre construir um robô. Após essa conversa, ele foi junto com os gêmeos e outras pessoas da classe em uma viagem de campo, escutado por três estudantes mais velhos. Com seus robôs, eles estavam indo para uma floresta, onde pequenos animais demoníacos viviam para estudá-los. Depois de acampar a jantar, o trio de amigos é recebido pela presidente do Conselho Constitucional, a minha irmã mais velha dos gêmeos, Stefania Serrati. E mais tarde naquela noite, os estudantes mais velhos foram surpreendidos por um ataque de um grande número de bestas demoníacas, e o Prota junto com seus amigos foram ajudar a turma que estava sendo atacada. Enquanto isso, em algum outro lugar do reino, um outro grupo de cavaleiros estava prestes a ser finalizado por uma gigantesca peça demoníaca nível A, do tipo Tartaruga. Sim, todos esses acontecimentos aconteceram no primeiro episódio do anime. Particularmente, achei muito rápido esse desenvolvimento. Mas enfim, bora para o segundo episódio. Antes de serem completamente dizimados, o comandante desse grupo mandou um mensageiro para a capital para avisar dessa terrível ameaça. Quando o mensageiro chegou ao seu destino e avisou para seus superiores sobre o ataque, os cavaleiros ficaram em choque, porque mesmo se reunissem todos os homens disponíveis agora, não daria mais do que 100 cavaleiros. E para piorar a situação, outro jeito que o monstro queria fazer era onde estava o grupo do protagonista. De volta ao grupo do protagonista, graças a ele e seus companheiros, o dano aos estudantes foram mínimos. Então após o resgate, o Prota começou a se questionar a possibilidade dos monstros estarem fugindo de algo mais perigoso. E nesse exato momento, a pista de que a CA chegou. Mesmo sabendo que seria uma missão impossível, os estudantes mais velhos decidiram ficar atrás do monstro, enquanto os outros fugiram. Como até o momento o monstro parecia não ser muito forte, dois membros do grupo o subestimaram e acabaram sendo atacados. Um deles morreu, enquanto o outro fugiu. Quando o cara que fugiu passou pelo grupo dos estudantes que estavam evacuando, o Prota decidiu ir atrás dele e acabou pegar seu robô. Ele facilmente conseguiu pilotar o robô, como se tivesse nascido para isso. Então foi correndo para o campo de batalha ajudar, os úteros cavaleiros. Inicialmente a batalha estava um pouco difícil, mas com a chegada de reforços que um mensageiro tinha falado e principalmente com a ajuda do protagonista, a besta Crassiá com uma certa dificuldade foi derrotada. O protagonista ainda está decidido a ter seu próprio robô, para que ele não precise roubar outro novamente. O rei desse reino é informado do seu castelo sobre a criança que derrotou uma besta demoníaca de Crassiá e ele falou que queria conhecer essa mesma criança. No castelo do rei, o rei quer recompensar o protagonista por derrotar o monstro. E após pensar por um tempo, o Prota perde os esquemas classificados de um reator ou coração de um cavaleiro robô. Todos ficaram chocados com esse pedido, já que esse item é um dos maiores tesouros do país. Quando perguntado por que desse pedido, o protagonista responde que é seu hobby. Novamente, todos os presentes ficaram chocados, mas o próprio rei que ele se diverte com a resposta e concorda com o pedido, desde que ele possa fazer bom uso, construindo um robô suficientemente impressionante. Primeiro, em algum lugar do reino, os gêmeos amigos do Prota estavam conversando com o Marques, o pai deles. Ele falou que era para se reportarem para ele ser Ernest bem-sucedido, para que ele possa formar o rei. Então, o Prota mesmo explicou para os anães o que ele tinha em mente para melhorar o desempenho dos robôs. E eles ficaram impressionados com a ideia. Quando terminaram o serviço, conseguiram aumentar a deficiência do robô em 30% e ainda adicionaram duas armas laterais armadas com reis mágicos nas costas. Enquanto isso, o Prota mesmo, junto com seus amigos anãos, construiu trajes mecânicos de tamanho humano para que os gêmeos pudessem treinar, já que eles tinham pedido para o Prota se eles poderiam ajudar em alguma coisa no combate, já que durante a luta contra o monstro, eles se sentiram impotentes e envergonhados por terem deixado de lutar sozinho. Para testar as novas modificações do robô, uma mona veterana lutou contra o robô antigo e, apesar do novo modelo estar se saindo superior, acabou perdendo porque a mana tinha acabado. Mais tarde naquela noite, todos comemoravam o sucesso do trabalho árduo, sem saberem que um outro grupo estava à espreita, espionando eles com má intenção em mente. O Prota e sua equipe trabalham duro para corrigir o alto consumo de mana e construir armas para os outros robôs de tamanho humano, incluindo uma besta automática. Enquanto isso, os gêmeos relataram sobre os avanços do Protagonista, então o pai deles avisa para o Marquês e, por sua vez, convoca o Protagonista junto com seus robôs para uma avaliação pessoal. No meio do caminho, o grupo sofreu um ataque no deserto de um monstro chamado Verme de Cobra, mas eles conseguiram facilmente derrotar o mundo. Quando chegaram lá, o Marquês ficou impressionado com a qualidade dos robôs, já que durante um período de 300 anos, nunca ninguém tinha criado uma aprimoração dos robôs e informou que agora ele estaria relatando as novidades e falou que iria assumir a autoria dessa criação, ou seja, ele que ficaria com a fama e a riqueza, mas ele foi pego de surpresa vendo que o Protagonista não se importava com isso e fala que tudo que ele sempre quis era construir robôs. Enquanto isso, em uma vila do reino, o grupo de pessoas que estavam espionando o Protagonista no episódio passado, eles provocaram um ataque de monstros em uma vila próxima. Enquanto os monstros atacavam a vila, aquele grupo misterioso conseguiu se esguerrar para o forte e roubar os robôs criados pelo Protagonista. Os soldados disponíveis tentaram impedir eles, mas dois dos inimigos conseguiram escapar do forte. No entanto, os dois fugitivos acabaram se encontrando com uma dupla de estudantes veteranos. E após uma breve batalha, contando com a ajuda do Protagonista, eles conseguiram derrotar o grupo. Infelizmente, a líder dos bandidos conseguiu fugir enquanto o Protagonista foi cercado por bestas demoníacas até que os outros chegaram para ajudar. Na manhã seguinte, o Marquês fica chocado ao descobrir que os intrusos que atacaram o forte e roubaram o robô estavam usando uma isca amaldiçoada, uma mistura proibida que atraia bestas demoníacas e que as deixava louco, e concluiu que isso foi obra de outra nação. Alguns dias depois, o Protagonista e seus amigos foram agradecidos pelo rei pelo trabalho bem feito e também criou uma nova ordem de cavaleiros, chamada Ordem da Fênix de Prata, que será liderada pelo Protagonista. Um dos robôs do Protagonista foi enviado para o principal laboratório de pesquisa do reino, aonde os pesquisadores esperavam fazer engenharia reversa e produzir seus próprios robôs em massa para impressionar o rei. Enquanto isso, o Prota havia criado seu novo modelo de robô, que tinha uma forma de centauro, com punhais mágicos que serviam como chaves para evitar outra tentativa de roubo, e ele acabou recebendo um relatório sobre o roubo, informando que alguns dos espinhões que ajudaram os bandidos foram capturados, e também que o rei havia convocado ele, junto com seus robôs, para uma competição entre os robôs do Protagonista, contra o novo modelo criado pelo laboratório principal do reino. E assim chegamos ao fim do resumo da primeira parte desse anime. Se curtiu não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal para acompanhar a parte 2 e a última desse anime e de muitos outros. jogos. Espero que tenham gostado do resumo e até o próximo vídeo.